Bom, nós estamos aqui com o presidente da Expo Cacé, Ricardo Bartô. Bom, Ricardo, vou ser presente aqui no seminário, mas essa semana nós tivemos aí uma grande festa, os 25 anos da Expo Cacé, quando foram premiados os cafés produtores e produtores também, vencedores desse evento. Bom, tudo que o mundo quer hoje é cafés especiais. Nada melhor do que uma promoção nossa, nossa cooperativa, promovendo aquele esforço do nosso cooperado em fazer qualidade, fazer cafés especiais. E esse ano, melhor do que todos os outros, tinha uma mesa finalista com três cafés com mais de 90 pontos. É algo excepcional. Mas a nossa região do Serrado Mineiro tem mostrado isso, tem mostrado que a qualidade aqui é crescente. Imagino que ano que vem vamos superar ainda essas notas e o mundo, cada dia mais, se surpreende com a qualidade dos nossos cafés. Bom, Ricardo, assim como a Expo Cacé, 25 anos de seminário do Café do Serrado. Altos e baixos, mas é um evento que vem se consagrando como o maior evento do gênero no país. Imagine que hoje teremos aqui o governador do estado, diversos políticos, e nós teremos também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu acho que é uma força que o nosso município está mostrando, em termos de quantidade, de qualidade de café e a força política que o café começa a tomar em Minas Gerais. Eu fico muito honrado de estar hoje participando desse evento. O Fred está de parabéns. A irmã Grecia Elias, com todo o seu esforço para trazer essa quantidade de representantes políticos, para ver aquilo que a gente faz de melhor no Brasil, que é uma agricultura. E dentro da agricultura, o que a gente faz de melhor no mundo é o café. O café hoje no mundo é reconhecido, a região do Serrado Mineiro é reconhecida e patrocínio com o maior município produtor de café do Brasil. Inclusive, a Expo Cacé, também reconhecida como uma das maiores cooperativas do Brasil. A Expo Cacé, recentemente, teve essa classificação e eu garanto a vocês, se o mundo quer café especial, a melhor cooperativa de cafés especiais do mundo, certamente é a Expo Cacé. Oi, Ricardo. Obrigado. É uma coisa que você está aqui? Um abraço a todos. Prazer em falar com vocês. Bom, nós conversamos aí com o presidente da cooperativa dos cafetores do Serrado, Expo Cacé, Ricardo Bartô.